Olá, 10 anos, uma década a dar voz ao Fado, a dar voz aos Fadistas. Estou aqui hoje para lembrar essa data e obviamente para dar os meus sinceros parabéns à Rádio Amália. Rádio Amália Que destino, ou maldição, mandem-nos meu coração, um do outro assim perdidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro nem te entendo. Amo e odeio, sei razão. Coração 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 Coração